Bom, eu estou aqui em cima do rio Pó, está escrito Filme Pó. Eu vou passar aqui na Piazza Gran Madre di Dio, entendeu? E depois eu vou no Monte del Capuccine, que é assim, tipo um convento, né? Está aqui na ponta do meu dedo. E essa Piazza Gran Madre di Dio é esta aqui, que está na ponta do meu indicador. E do meu polegar o convento. Então, isso aqui é o rio Pó. Esse rio Pó é um rio muito famoso aqui na Itália. Da outra vez que eu vim aqui em 2017, eu filmei com um drone. Ele passa perto de Treviso, subindo Treviso, num... Esqueci o nome de cidade que eu fui, eu fui em duas cidades onde o rio Pó passa. Esse rio Pó realmente é grande, muito grande. Ele foi um cenário, assim, de guerras. Muitas guerras aqui na Itália. Então, eu estou indo ali na Praça Madre di Dio. Estou em cima do rio Pó. E Turim está tudo aqui, ó, Turim. Isso aqui é Turim. Maravilhosa Turim. Muita gente vem pra cá, entendeu? Então, estou vendo até o barulho do rio, né? Ali uma cascatinha, em cima do rio Pó. Indo ali pra Piazza Madre di Dio. Mãe de Deus, né? Vamos dizer assim. E vamos ver o que tem aí nessa praça. E lá no convento dos padres, né? Vou ver se está aberto ali pra ver alguma coisa. Esse aqui, ó, na Itália se chama Trama. É como se fosse um metrô urbano, né? É um ônibus, só que elétrico, né? E roda a cidade inteira. Eu comprei aqui um bilhete de 4 euros. Eu posso pegar qualquer tram e metrô aqui. E quando eu for até... Eu me viro aqui. Se eu for até pra estação de trem, pra pegar o trem pra França, eu posso chegar até a estação ferroviária. Posso andar até meia-noite com esse ticket que eu tenho aqui, que eu comprei. 4 euros. É mais vantagem. E vê que tem McDonald's tudo aqui. Entendeu? Tá bacana. Aqui você não se perde, não. Com o GPS aqui do celular, você tá feito. Então, eu tô indo aqui pra essa praça. E, ó, uma igreja grande aí. Eu acho que é uma igreja. Vamos ver o que nos reserva aí, ó.